Se o século XX pudesse ser resumido em uma única palavra, mudança seria ela. Aconteceram mudanças na ciência, na política, nas artes, nos meios de comunicação e, claro, no assunto que se alimenta de todos os outros, a propaganda. Foi nos anos 1900, ou mais precisamente em 1906, que Paris viu nascer aquele que faria uma das maiores mudanças na história da propaganda. Nono filho de uma família de judeus vindos da Rússia, Marcel Blosteyn deixou a escola aos 12 anos para ajudar seu pai a vender móveis. Aos 19, notou que seu talento como vendedor poderia ir muito além de mesas e cadeiras. Assim, em 1926, ele cria a primeira agência de publicidade da França, a Publicis, que vem das palavras publicité, mas seu número de sorte, CIS, e que mais tarde teria um logo inspirado no seu signo. Marcel percebeu que o consumidor queria entretenimento, não anúncios mentirosos. Sem dúvida, um homem de visão, mas também com ótimos ouvidos, já que decide comprar uma rádio, onde cria os primeiros programas patrocinados, os primeiros jingles, e ainda introduz ao mundo a inconfundível voz de Edith Piaf. Então vem a guerra e muda tudo. Seus negócios são confiscados pelos nazistas. Para escapar, ele adota o codinome Blanchet, que se junta à resistência francesa como copiloto das forças aliadas. Quando a guerra termina, M. Brustein Blanchet, agora seu nome oficial, troca o manche pelo telefone e começa a ligar pessoalmente para os clientes. Ele, então, passa a lutar pela credibilidade da propaganda. É ele quem introduz as pesquisas de opinião na França e também seu primeiro comercial de TV. Audacioso, como sempre, Marcel muda a agência para um dos endereços mais cobiçados de Paris, a Avenida Champs-Élysées, em frente ao Arco do Triunfo, e transforma seu lobby na Le Drug Store, um conceito revolucionário para a época, reunindo num só lugar uma livraria, um restaurante, um cinema, uma farmácia e, claro, a nata parisiense. Então um incêndio vem e transforma sonhos em cinzas. Sorte que os projetos de Marcel eram feitos de ideias, não de tijolos. A Publicis é inteiramente reconstruída, se tornando o único edifício da Champs-Élysées com arquitetura moderna. E, de repente, Paris fica pequena demais para os seus sonhos. De agência, a Publicis se torna Rede e Holding, um grupo de comunicação global espalhado por mais de 100 países. Aquele garotinho judeu é condecorado o cavaleiro da Legião da Honra, a mais alta condecoração francesa, e também se torna o primeiro não-americano a entrar para o hall da fama da propaganda. Marcel Glustein Blanchet mudou a publicidade, a comunicação, os negócios, a cultura. Ele mudou seu próprio nome. E se hoje você está aqui, meu amigo, é porque, assim como ele, você também ama mudanças. Bem-vindo a Publicis. Love the Change. Lead the Change.